Nos colocamos, Senhor, diante da Vossa Santíssima Face, neste momento de cura e de libertação, através deste clamor diante de Vós, suplicando ardentemente por cura, libertação e proteção na nossa vida, na nossa história, na nossa família, dentro de nossa casa. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Amabilíssimo Jesus, nós vos oferecemos esta oração de libertação, diante da Vossa Santíssima Face, por intercessão do Padre Gabriel e a Morte e do glorioso São Bento. Apresentando todos os nossos entes queridos, as nossas vidas, a nossa história. Cada intenção de nossos corações, que seja feita a Vossa Santíssima Vontade. Ó Senhor, Tu és grande, Tu és Deus, Tu és Pai. Nós te suplicamos pela intercessão e com a ajuda dos arcanjos Miguel, Gabriel, Rafael, a fim de que as nossas, ou melhor, a fim de que os nossos irmãos e irmãs sejam libertados do maligno que os tornou escravos. Deus, ó santos todos, vinde em nosso auxílio, da angústia, da tristeza, das obsessões. Nós te pedimos, livra-nos, ó Senhor, do ódio, da fornicação, da inveja. Nós te pedimos, livra-nos, ó Senhor, dos pensamentos de ciúme, de raiva, de morte. Nós te pedimos, livra-nos, ó Senhor, de toda forma de má sexualidade. Nós te pedimos, nós te pedimos, livra-nos, ó Senhor, da divisão de família, de toda amizade nociva. Nós te pedimos, livra-nos, ó Senhor, de toda forma de malefício, surtilégio, bruxaria e de qualquer mal oculto. Nós te pedimos, livra-nos, ó Senhor, ó Senhor, que disseste, deixo-vos a paz, dou-vos a minha paz. Pela intercessão da Virgem Maria, concede-nos ser libertados de toda maldição e gozar sempre da tua paz. Por Cristo, nosso Senhor, assim seja. Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. E o pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai-nos as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tenha ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Amém. A cruz sagrada seja a minha luz, não seja o dragão meu guia. Retira-te, satanás. Nunca me aconselhe coisas vãs. É mal que tu me ofereces. Bebe tu mesmo do teu veneno. São Bento, São Padre Pio, São João, Maria Vianney. Glorioso São José, Nossa Senhora das Lágrimas. Santa Jacinta, Santa Clara de Assis, Santa Ana, São Joaquim e Santa Teresinha da Sagrada Face. Rogai por nós, assim seja. Fazei resplandecer sobre nós, Senhor. A luz da vossa face. Fica conosco, Senhor Jesus. Jesus, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.